Como nenhum de nós é robô, eu gostaria de perguntar para cada um de vocês o que é que vocês esperam dessa oficina, tá? Resuma em uma palavra e tenta em poucas palavras só explicar por que eu escolhi essa palavra, tá? Inspiração. Eu acho que é porque o trabalho é adolescente, é adolescente, as histórias, a literatura, eu acho que esse é um caminho para me apresentar a esses meus alunos. Chegar até onde eu não consigo chegar antes como professor. Você é professor, você é professor, você é fundamental, né? Você é fundamental. Então, eu acho que se aproxima muito do que eu estudo e da maneira como nós trabalhamos, que é pela personalidade. Eu acho que é um caminho, meio diferente do meu. Hoje eu desencarou, ele está aqui, eu tenho. Descarou, aproveitar. Eu acho que tem uma aprendizagem de que eu faço contação, eu queria que você vai ver o que eu vou gravar o que eu tenho para você, muitas vezes. Você faz contação e eu vou dar para a criança, não é? Isso. Interdisciplinaridade. Porque eu trabalho com música, já estou com um parzinho, do aula, eu gosto dessa coisa de dialogar com diferentes linguagens, né? Então, eu gosto muito de filme, trabalho com literatura também. Então, essa é a coisa que vai planejando cada área, né? Sai da literatura, vai para a música, para o teatro, para as artes em geral. Então, vamos lá. Ah, isso vai ter que ser mesmo. Como vocês já devem imaginar, a gente vai trabalhar com muitas coisas agora. Improviso. Uma das maiores perguntas para quem vai começar a tentar contar histórias é aquele nervosismo inicial. Primeiro que a gente nunca sabe quem vai ser pôr. Pedem para contar uma história em determinado momento e... De vez em quando tem alguém lá na vontade que está assim. Ou tem alguém que está quase dormindo. Ou tem alguém que está... Olhando o seu... Enfim, né? Como é que eu vou agir dentro de cada uma dessas situações? Tem gente que não conta histórias porque acha que é dívida. Tem gente que não conta histórias porque acha que... Minha voz não é para isso. Tem gente que não conta histórias porque acha que... Eu não vou conseguir ficar olhando para as pessoas. E eu não vou conseguir nem pensar o olhar. Porque elas vão estar me julgando. Então... Essa dinâmica agora... Ela é ponto realizada. Como eu não sei exatamente qual a experiência de vocês com a contação de histórias, excetando alguns, Eu vou pedir para todos vocês que saibam de nós. Tá? Daqui a pouco. Ah, tá. E... Eu vou estar caminhando aqui na frente. Eu vou iniciar uma contação. Cada um de vocês apenas preste atenção Naquilo que eu estiver mencionando. Justamente porque tem gente que acha que a contação de histórias é teatralização. Não é que não seja. Uma das coisas importantes, E um spoiler que eu vou trazer para o final, É que... Contação de histórias não é uma coisa só. Não é todo mundo que vai chegar aqui, Vai conseguir ficar caminhando, Vai conseguir conversar, Vai conseguir gesticórdia, Vai conseguir levantar a voz, Minha porta... Não conseguiu? Não tem problema. Cada um tem um jeito de contar histórias. Essa é a regra número um para contar histórias. Segundo, Cada um de vocês é um contador nato de histórias. Porque quando a gente assistiu... Ahn... Um filme, Uma novela, Quando a gente leu o preço que gostou, Quando a gente está desesperado para tal da prova, Todo mundo tem passado que... Acontecia muito na graduação de... Tinha um professor que todas as turmas se reprovavam por décimos. Eu não sei, Ele tinha um bom. Vamos lá. E aí depois no exame, Alguns se safavam, E outros não. Para dizer a prova do professor, É difícil ou não é difícil, Eu acho que ele está... Ele está viajando um pouco. Eu estou contando histórias. Porque se eu disser para a minha mãe, Se eu disser para a minha mãe, Se eu disser... Né? Eu estou falando de um jeito diferente. E nunca eu vou dizer a mesma coisa, Da mesma forma. Dispersividade. Então agora vocês vão... Fechar os olhos, Eu vou iniciar uma história. Quando eu tocar no ombro de vocês, Vocês vão continuar a escalar. Quando a minha voz silenciar, Aquele ou aquela que eu toquei no ombro, Vai continuar. Quando eu tocar no ombro de novo, Parou. Ou eu continuo e vou para o outro. Como o problema de muitas pessoas é a timidez, Está todo mundo bem fechado. É só um voz que vocês vão ouvir. No máximo, vocês vão falar com o cardíaco Para eu achar quem vai ser o próximo, Mas vocês não vão estar vendo. Então, seus olhos não veem, O coração não sente. Tá? Vamos começar. Olha só os olhos. No interior da França, Havia Um professor chamado Abelardo. E esse professor era Um dos mais inteligentes de toda a região. Filhos e filas de pais e mães e tios Se reuniam Para pedir Que ele fosse doutor Dos outros Até que um determinado instante Ele encontrou Através do doutor Uma jovem Chamada Heloísa A Heloísa Era uma menina De uma família de camponeses Que vivia ao redor da cidade Ela ajudava os pais E os afazeres Da família Cuidava das galinhas Das plantas Dos animais Entre os dois Acabam surgindo Uma luta Que não pode ser correspondido Pela questão Dos seus cargos Da produção De cada um A Belém Apaixona-se Imeditamente Pela camponesa Que é a camponesa Então, ela A camponesa Decide Fugir com ele E eles começam a viver Uma Uma paixão Proibida Em outra Cidade Só que As pessoas Acabam descobrindo Que eles estão Juntos E Eles começam a ser Perseguidos E vão Indo de um lugar Após um tempo Eles descobrem Que esse sentimento Na verdade Não seria um amor Natural Real É É A camponesa Não Desculpa A camponesa Depois de alguns meses Ela percebeu Que a mesma loquilha Fizou poesia E ela percebeu Que ele não era Tão especial A separada Então Ela pegou A mão Ela começou a criar Essas poesias Por virtude Dessa Amor Não Como ele Pão Dido Não é E ela Começou a fazer Essas poesias Em cima disso A Heloísa Conseguiu Assim Escrever Essas poesias Dela Para vender E aos pouquinhos A Heloísa Acabou Se tornando Uma pessoa Coetista Encida Como uma Coetisa Daquele Larejo Onde ela tinha Conseguido Se pensar E Enquanto O homem Foi então Que em um Desses eventos Que ela conheceu O verdadeiro amor Da sua vida O violonista Mas o milagre Que era A sua vida Real É um Não que ele Perdeu o amor Da sua vida Mas aí Então Ela descobriu Que na verdade Ela se apaixonou Por um violão E o que seria O amor Nessa história Seria só mais uma É um questionamento Para novas Poesias Então Ela Procou tudo O que ela tinha E foi Viajar Para o mundo Para tentar Se descobrir E o professor Então Ficou muito triste E Continuou Dando aula E Pensando O que ele ia fazer Daquela E agora Conhecendo O verdadeiro amor Da sua vida O professor Continuou Lecionando Na escola Onde ele estava Decidiu Que nunca mais Ele ia se apaixonar E viver Aqueles contos De falhas Ele decidiu Que ficaria À espera De seu verdadeiro amor Por quanto tempo Ele durasse A emoção Saiu pelo ponto Em busca De si mesmo Em busca Do amor Em busca De novas Inspirações Que a pessoa Prezinha Ordem Para os nós Todo mundo ajudou A contar uma história Que ninguém nunca Jogou antes Ok Significa que Cada um de vocês Se dá muito bem Na arte do improviso Aqui vai outra dica Se a primeira dica É que todo mundo É um contador Na arte de histórias A segunda dica é Não interessa Quantas vezes Vocês Não souberem O que dizer Durante a história Tá Tem uma técnica Interessante Que é Quando você Não sabe o que dizer Você pode Buscar a resposta Na tua técnica Tá Eu lembro que Faz alguns anos Eu fui em um orfanato E Tinha crianças Que haviam sido Abandonadas Elas eram Literalmente Deixadas Na porta Isso Não é uma história Do cara Elas eram Literalmente Deixadas Na porta Do mar E tinha uma Menininha Que tinha Síndrome de Down E ela Eu fui contar Eu fui contar uma história Justamente De uma princesa E o príncipe Vai E encontra Aquela que era a princesa Mais bonita de todas E levou uma flor Só que as crianças Algum detalhe Deixas 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 Esqueçam Aquela ideia De que o contador De histórias É um Repetidor Contador de histórias Não é um repetidor Contador de histórias É alguém que vai E põe a sua identidade No que ele está contando Isso é importante Você vai contar a história A história é sua Quem está lá na frente Quem sabe O que você vai contar Vai te dar uma segurança Tão grande Se eu quisesse dizer Que o Abelardo Pegar um passaporte Fora para a beleza Escolher um pouco Da história Então toda vez Que vocês estiverem Em algum instante Em que vocês estiverem Sem saber o que dizer Que se travou No meio da história Se viram Quem está lá na frente A gente está esperando Olha para o chão Olha para a parede Tem algumas técnicas Tem gente que olha lá Para o ponto No final da sala Tem gente que olha Para o pessoal da frente Mas aí Fica parecendo meio marido Então não é A razão muito legal A primeira vez que eu contei Essa história Eu utilizei a palavra Amantes E eles convidaram Era início de ano A ideia de ser convidado Quinta, sexta, sete Ou oitava Não tinha Embedas que importavam nada E essas pessoas Começaram a brincar Exatamente Descomportáveis Porque Como cada vez Viu explicar para as crianças Que a mãe Não é a mulher Que está com o pai E ela Toda mãe Não está junto E o dia A gente Dos dois Não amantes Só que no ponto Que eu contava A mãe Para mim É outra coisa Você já deve imaginar Vai acontecer Não importa O que acontece A minha mão é transparente Quais são As características que vocês acham Que mais dificultam Quando vocês contarem histórias Tipo Eu tenho dificuldade nisso Eu tenho dificuldade naquilo Eu acho que eu Não consigo aqui Se tem alguma Deve Acho que fica muito bom Isso é uma história Que eu gravei Eu vou Improvisar A gente suja O segundo Já esqueceu a história A sequência E depois improvisar Que é uma segunda técnica Acho que você tem que ter A diferença A diferença A gente não olha O Buenos Aires tem todos os anos O encontro internacional De contadores de história Daí é muito perto Da universidade Da que eu fiz a graduação Daí tem gente A gente vai lá Para o povo Não é Não faz Contação de história Mas Resolve Vai Por conta própria Se voluntaria Eu tenho dois irmãos Um de 12 anos O Leonardo E um de 15 anos O Natal E Durante a graduação Eu morava a 500 e poucos quilômetros De distância deles Eu vi o Natal Eu era um terceiro E eu tenho 30 anos Mas a diferença de idade É Relativamente Grande Os meus irmãos Quando eram crianças Muito mais crianças Que agora Não entendiam Por que eu tinha que ir embora E demorava para montar Porque para eles Era só A minha A minha Outros parentes Que iam na mãe Iam toda segunda Por que eu não podia ir Todas com as mães Então ia fazer Para o meu irmão Parar de pegar Dois mães E botar No dia E sair A chave E o que eu encontrei O André Uma história Que era menina Em passão encantada Falava sobre saudade O que eu não esqueci As histórias Que vocês vão lembrar Durante a vida de vocês Vão estar sempre ligadas Com uma memória afetiva Alguém que vocês gostam muito Sabe aquelas histórias Que Ah Você está em uma conversa de baile De repente alguém lembra Você lembra Você lembra Que o tal Que o jogador veio Fez Tal passe para o outro Você lembra Você lembra Que algum dia Às vezes a gente quer salvar coisas Que não fazem sentido Para a gente Se não fazem sentido Para a gente A gente vai 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 Se você Se você encontrar Alguma história Que fizer sentido Mesmo Você vai Você não vai ter problema Nenhum em decorar Uma dica Para quem acha Que é necessário Decorar uma história De cavar a rapa E eu até hoje Não consigo decorar Nenhum em cavar a rapa Geralmente Durante a história Aparece algum Redamento diferente Que não tinha antes Se a contação É com crianças Para quem trabalha Com uma contação De histórias Ou o ensino fundamental É interessante Você Capitar ideias Durante a contação Que eles possam Sabe aquela pausa Que você faz E olha Ah, mas e... Deixa A história Da chapeuzinho Do lobo Mas apareceu A vovó nem apareceu A ilha Ah, mas o que a vovó Está fazendo Vai falar vovó Esqueceu do lobo Da chapeuzinho E foi Faz a história Da vó Aquilo vai fazer sentido Para quem está te ouvindo E o mais importante Da contação de histórias É que quem te ouça Saia dali Minimamente transformado Não dá para ficar Minimamente transformado Para alguém que foi E não trouxe alguma coisa Tem muita gente Que conta histórias E não leva nada E não deixa nada Então o mais importante Vocês são contadores de histórias Natos Porque todo mundo vai E... Ninguém é tímido A gente só... Você está contando E o problema é esse mesmo Você não tem contando Quem está ali na frente E é até interessante Colocar os... Eu coloco o elemento Novos Porque se alguém Colocou a história Vai prestar atenção É uma dica que eu deixo para vocês Se vocês quiserem procurar ou não Se em algum momento Vocês acharem Que é importante Caminhar pela sala Eu sou uma pessoa Que se tu me... Se tu me amarrar os braços Eu não falo Né? Então Para mim é um pouco Interessante O mais fácil E a gente consegue Ficar E só trabalhar com a moça Não tem problema Tem gente que traz a música No meio do... Do negócio Ok Não tem problema Só que daí você tem que ver O quanto que tu dosa Para não criar um show para a prova Hoje eu ainda tenho 85 anos O poeta Nasceu de 13 Naquela ocasião Eu escrevi uma carta A dos meus pais Que moravam na fazenda Contando que eu já decidiram Que queria ser o meu futuro Que eu não queria ser doutor Nem doutor de curar Nem doutor de fazer casa Nem doutor de medir terra O que eu queria era ser fraseador O meu pai ficou meio vago Depois de ler a carta A minha mãe inclinou a cabeça Eu queria ser fraseador E não doutor Então o meu irmão mais velho Perguntou Mas esse tal de fraseador Bota mantimento em casa? Eu não queria ser doutor Eu só queria ser fraseador Meu irmão insistiu Mas se fraseador Não bota mantimento em casa Nós temos que botar Uma linchada na mão desse menino Preparar igual a mãe A mãe machucou a cabeça um pouco mais O pai continuou a lhe paga Mas não quanto linchada Todos vocês aqui conhecem A história da menina Que tinha o pé deformado Porque O reino inteiro Só tinha um sapatinho Que cabia no pé dela Toda vez que a gente Ponto uma história A gente Contando o jeito da gente Isso é importante Mesmo quando tu tiver Decorado uma história Vai contando o jeito Vai para o partilheiro de futebol Vai para a novela Vai para o teatro Vai para o desenho Se tiver assistido Eu posso fazer o desenho Então Agora O que a gente vai fazer A gente vai exercer duas coisas Primeiro vocês não vão contar uma história Para um público Oh meu Deus Vocês vão contar uma história Eu quero que cada um de vocês É que vai escutar um Você pode fazer com um deles Só essa atividade O que vocês vão fazer? Vocês vão se apresentar Um para o outro E vamos lá Apenas um episódio Pode ajudar a vida De vocês Direto em Sevilla Para quem está com vocês Só isso Vocês têm dez minutos Para fazer isso Pode se separar Vocês podem ficar aqui no comedor Não tem problema Só não Não saia Porque senão A gente vai ter quilômetros Longe Então A nossa colega aqui Ela vai contar A história que ela ouviu As duas As duas? Não sei Ouvir tantas histórias Ela vai contar Uma das histórias Tá? Então A história que eu vou contar para vocês É de um amor Agora em época De coisas tão fluídas De relações tão fluídas A história que eu vou contar É de um amor É A menina Estudava no colégio Na mesma sala do menino No amor de mim dela E conversa vai Conversa bem Era um super amigo Mas capaz Que eu vou ficar com ele Imagina O pessoal todo da sala Vai comentar Onde já se viu Terminou o colégio Cada um foi para um canto Cada um seguiu o seu caminho De repente Abro lá a página do Facebook Está lá o menino Nossa Olha que bonitinho que ele está E ele olha Que bonitinha que ela está também O pessoal do colégio Vai dar um grupo na cidade Zerila todo mundo Começaram a conversar A menina Reencontrou o menino No grupo Começaram a conversar No privadinho Estão sete vezes Na verdade A gente vai dar um pouco A gente vai dar um pouco A gente vai dar um pouco Uma das atividades que a gente vai trabalhar aqui É trabalhar o home time Qual é o tempo que eu levo Para narrar determinado episódio Milton achou que você estava com problema Mas naquele vídeo depois a gente vai chegar Eu vou ficar lá atrás Se eu fizer algum sinal Ele vai acelerar Porque o tempo está terminado É o tempo que você tem Vamos ver como vocês lidam com Essa questão do tempo Se eu Só que tem um detalhe Para a pessoa parar Por um minuto A pessoa que contou a história Pode salvar ela Terminando a história Por um minuto Está combinado? Com qualquer aspecto Um de vocês vai vir aqui na frente E aí vai começar a contar Eu vou ficar lá fora Vou ficar lá atrás E em algum momento eu vou dizer Para Vou fazer um sinal Você vai parar A pessoa que contou a história Vai ter que salvar a história em um minuto Tá? Ela vai ter que terminar de contar Tá Como? Aí está Vou contar uma história De quando era criança Eu morava em uma fazenda No interior de São Paulo Eu gostava muito de brincar Com os amigos Ficava o dia inteiro lá Brincando na fazenda E tudo mais E aí a gente Fazia várias brincadeiras diferentes A gente brincava Os com o esconde Pega-pega A gente ficava lá o dia inteiro Vinha com os bichos Animais Paca Coisas E aí um dia Eu saí para brincar Com os amigos E a gente estava correndo Brincando de pega-pega E eu não sabia Tinha colocado Tinha cercado a fazenda Com o alho de farpado E eu naquela de correr Já era final da tarde Já estava escurecendo E eu naquela correndo 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 Quando eu vi Eu pudei no alho de farpado Fiquei lá Mudado E desde então Tem uma cicatriz aqui Que machucou bastante Que me dado Não era de farpado E foi basicamente Essa história Pode começar Segunda? A segunda história Posso continuar? Posso continuar com a minha pessoa? É a tua história Bom Eu comecei a namorar E uma menina E aí a gente resolveu casar Quando a gente casou A gente resolveu mudar Para outra cidade E a gente comprou uma casa lá Foi morar junto Com a coisa toda E aí na rua Tinha um senhor Ele era meio um gruxo Ele era um velhinho Que parecia um gruxo Ele era todo estranho A gente tinha um pouco de medo dele E para piorar a história Sempre quando escurecia Na calada da noite Vinha o barulho da casa dele Um barulho alto Que parecia um trovão Parecia a porta lá A pessoa que contou Essa história para ele Pode terminar Primeiro que na minha casa Eu vi um senhor Vizinho Do qual eu não sabia Que morava lá Que a casa parecia abandonada Saindo com Uma moça Sua filha Depois de um tempo Um período de conversa Nós ouvimos Que ele tinha Algum probleminha E ele era um carro Um pouco alto E as janelas eram Lado a lado E nos primeiros dias Quando eu me dei nessa casa Eu achei que Realmente fosse alguém Invadindo a casa Só isso Como é esse teu nome? O teu nome é Rafael? A história é tua? Bom Eu vim Para cursar Administração E durante o curso Tinha um problema De saúde No qual Tinha um carro Que é Passado E alguns Professores Acabaram Me ajudando A concluir Esse curso Durante O curso Comecei a ministrar Algumas aulas particulares E percebi Percebi Que a minha vocação Era ser Talvez Administratador Pode terminar Em um minuto Só formaram Minha demonstração Para que era Do lado Não Onde ela Parou Onde ela parou Não No próprio estado Continuava A minha população Comecei a selecionar Se fosse Se selecionar Uma número Aulas particulares E essas Aulas particulares Junto com A atividade Que é A sua Familiar Despertaram O interesse Prolecionário E Além disso Eu escrevi Quando Entrei novamente Na faculdade Só que agora Com os credos Hoje eu estou Na hora Metais No curso Estou preparando Com a professora E Na vida Para cá A gente vai terminar A minha história Então na vida Para cá Estou muito feliz Porque recebi Minha Uma das minhas Aulas No curso Então Fechou a nota Do concurso Que eu participou Eu Me conheci como Atrasado Ou Ler Eu passei Na minha Passada Do lado Eu lhe vou Contar A história Da minha Irmã Que Ela Sou Muito Ativa Ela que gosta Muito De fazer Desciso E Um dia Ela estava Passeando Com a amiga Dela E ela Foi Andar Decidiu Que Dava Para apertar O passo E andou E foi Distraído Estava Com o Carme Afora Até quando Percebeu A luz Ela distraiu Demais Com a luz E tinha um Carro Quem é A O A Pode Deuxer Acho que é É a Deuxer Foi ele Quem te contou Não Não Quem te contou Eu cheguei Tá mas foi ele Que te contou Não Deuxer Não Deuxer Não Deuxer Não Deuxer Quem te contou Essa história Quem te contou Essa história Oi Eu contei Metade Do que você Eu refratei A história De uma pessoa Um minuto Para tu Preservar Deuxer Então Então Esse Esse amigo Que era muito Pagaceiro Muito danado Contava muito Pensava de ter liberdade De brincar na rua Né Teve Um desprazer Pegueu o freio Da cicada Que quebrou E ele literalmente Voltou Gente Só pra Já Acabei de lembrar Uma Tem um primor Que é um pouco Calma demais Mas é Uma vez Ela andando de bicicleta Um carro Atrapalou a lela Ela andando de bicicleta O carro simplesmente Empurrou a bicicleta Ela tava longe Ela ficou tonta Me levantou E disse Desculpa Atenção na calma da pessoa Pode Toda a história Alguém De alguém Te contou É Eu travei É a única história Que veio na cabeça Do carro Porque as tu As tu As tu escutava E tudo Não sei Mas tu já contou Eu terminei Aqui eu contei A que te contou Sim Já foi Apresentada E aqui eu contei Tá Então A minha irmã Ela estudava Em uma escola E Ela tinha Professora de língua portuguesa E ela sempre falava Muito bem desse professor E a gente se conhecia Porque um Ela falava De Ou por isso Então Cortava o morte Aí Beleza Algum dia A minha irmã Disse eu falar Com o irmão Do professor dela Só que ele não tinha telefone Não tinha Não tinha nada Então A gente pegou E eu fui lá E entrei em contato Com o professor De quem é a história? Eu acho que Ah, dela É dos dois De quem é? Da sua lista De quem é a história Pode cumprir Pode cumprir E um minuto E um minuto Eu tenho contato com ele E meu irmão Precisa falar com seu irmão E aí Como é que faz? Não Foi isso Passou o telefone Passou o telefone Vai Que precisa conversar Anotei o telefone Passa Pega o telefone A gente vai Precisa falar com ela Isso numa corte da P Sabe? Para formaturas O menino A gente tem Terceira A gente vai A gente vai Bem resolvidir Pronto Agora tu Tava com a história A história Que eu ouvi Que eu ouvi Uma delas Ou as duas Eu era um garoto Que gostava muito De estudar Mas aos 15 anos Eu perdi o meu pai E precisei Ajudar a sustentar Minha família Então eu tive que adiar A ideia De fazer uma faculdade Por algum tempo Mas chegou o momento De fazer a faculdade No momento Que foi possível Estudar na Universidade Federal E eu fui fazer pedagogia Porque eu estava E sou professora E além da pedagogia Havia a questão da música Então eu consegui Unir a pedagogia E a educação musical E a educação musical E a música também E com Uma forma assim Meio trabalhosa Duro Difícil Acabei me formando Nas duas graduações Então eu fui trabalhar De forma A unir as duas coisas E a professora Não? Não? Não sou eu Não sou eu Não sei Todas as áreas Educação infantil Que eu não me debtei De aula no EJA Fundamental Depois eu me especializei Em educação à distância E fui tutor Dos cursos de licenciatura No claretiano E lá eu conheci Uma pessoa Que apresentou a semiótica Na área da linguística Na UFMS Em Três Lagos Comecei a estudar Estativa Escarada da linguística toda Mas aí Eu tinha que ser formado Em letras Para poder Porque era o próprio letras Vale em Três Lagos Falei Poxa Como eu tinha no claretiano Passa em um ano A segunda graduação Aí vou Fazer esse mestrado O professor Estava terminando Um pós-doc Na Unicamp Ele poderia me atender Só no ano seguinte mesmo Aí apareceu Uma outra pessoa E me falou Poxa Você não quer fazer mestrado? Falei Poxa Já me perguntaram Isso duas vezes Estou tentando Fazer um mestrado Não quero fazer Semiótica Mas na área da linguística Poxa Meu irmão é orientador Do curso de semiótica Mas é na área do curso Na área da filosofia E tal Vamos ver O que dá isso aí Meu irmão Aí estou fazendo Mestrado de Ciência da Informação Aí vai